Onde tem fumo tem fogo Da Voltea Saculhou Mua amiga no dole reconhecer 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 Porque quando bebe Ela quando fuma Porque quando bebe É M-S-T-T-A-B-T-A-G Didi diga 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 mag Não vamos se mentir Đi diga 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 ma Não vamos se mentir Ela quando bebe rebola Ela quando bebe sou fuma Ela quando bebe escorrega Ela quando bebe sou Riki Melzi, Pblood lemons Ela quando bebe sou Ela quando bebe sou Ela quando bebe sou zm E sei mossa isso que era em partida a pensar que eu sou streco não sou do sistema E mula o teu cabelo não voa, é habilidosa não tem telefone E mula o teu cabelo não voa, é habilidosa não tem telefone Essa tua cara é necessária, essa tua cara é innecessária Essa tua cara é innecessária, essa tua cara é innecessária Mua amiga não dói reconhecer, minha amiga não dói reconhecer Mua amiga não dói reconhecer, minha amiga não dói reconhecer Porque quando bebe, é louco quando fuma, porque quando bebe, é freque de ti Ele é quando bebe, rebola, ele é quando bebe, sou fuma Ele é quando bebe, escorrega, ele é quando bebe, sou... Vamo-se São de bê-tê, mê-u-zê